RKA1JV Uma zona ribeirinha é uma área em torno de um riacho coberto por vegetação. Essa zona protege a água do riacho contra atividades próximas ao local. Imaginemos uma situação. Digamos que eu tenha um riacho aqui, bem aqui, esse é o meu riacho, e a zona ribeirinha é a área em torno do riacho coberta por vegetação. Isso poderia ser a zona ribeirinha ao lado do riacho, talvez haja outra nesse lado do riacho aqui. Suponha que tem uma fazenda próxima à zona ribeirinha. A zona ribeirinha começa a s metros de distância do limite da sua fazenda e termina a b metros de distância do limite da sua fazenda. Qual é a largura da zona ribeirinha? Isso poderia ser, talvez, minha fazenda. Tenho minha fazenda aqui, essas são minhas safras. E a zona ribeirinha começa a s metros de distância do limite da sua fazenda. Digamos que esse seja o limite da minha fazenda. Temos a informação de que ele começa a s metros de distância do limite da sua fazenda. Depende de qual lado você considera o começo da zona ribeirinha. Talvez, consideremos esse lado e essa distância é s metros. Ela termina a b metros de distância do limite da fazenda. Portanto, essa distância aqui, por todo o caminho até o outro lado da zona ribeirinha, é de b metros. Qual é a largura da zona ribeirinha? Pelos meus cálculos sobre onde a zona ribeirinha começa e termina, me parece que será b menos s. Parece que vai ser b menos s a distância aqui. Então, é b menos s. Mas, eu só deduzi que a zona começa aqui e termina aqui. Eu poderia ter visto pelo outro lado, poderia ter dito, olha, a zona começa aqui, a zona ribeirinha começa desse lado e isso será o meu s. Talvez, eu pudesse ter dito, ela termina nesse lado e talvez isto seja b. Realmente, não sabemos qual é o começo ou o fim da zona. Nesse trecho aqui, diríamos que a diferença, a diferença, o quão ampla a zona ribeirinha é, seria s menos b. s menos b, mas temos certeza de que obteremos uma resposta positiva de qualquer maneira, pois queremos que a nossa distância seja positiva. É, bom, poderíamos dizer, não sabemos se isso é s menos b ou b menos s. Vamos considerar o valor absoluto disso aqui. O valor absoluto de b menos s, mesmo se estivéssemos nessa situação, nessa mesma situação aqui, seria exatamente o mesmo valor absoluto de s menos b. É a maneira de encontrar a diferença absoluta entre esses dois valores, independentemente de qual deles é o maior. Deixa eu esclarecer, o valor absoluto de b menos s é o mesmo que de s menos b. Portanto, posso considerar qualquer um desses casos. Vamos fazer mais um. Dr. Wen é um alienígena viajante do tempo com PHD. Procurem conhecimento! Em 1999, Dr. Wen estava sentado no Central Park, na cidade de Nova York, comendo um cachorro quente. Foi quando percebeu que havia esquecido seu chapéu. Para recuperá-lo, viajou T anos, em que T é negativo e representa a viagem ao passado. O que podemos afirmar sobre a soma 1999 mais T? Sabemos que T é um número negativo e Dr. Wen está viajando para o passado, então, vejamos as opções. 1999 mais T é o valor absoluto de T maior que 1999. Não, isso seria verdade se T fosse um número positivo. Aí, diríamos, opa, esse aqui é T, o valor absoluto de T maior que 1999, seria positivo. Essa seria uma situação na qual T é positivo. Vamos ler esse aqui. 1999 mais T é o valor absoluto de T menor que 1999. Está certo? Imagine uma situação. Sabemos que T é negativo. Imagine que T seja igual a menos 3. Em 1999, mais T vai ser igual a 1996, o que é 3 anos a menos. São 3 anos antes de 1999, 3 anos antes. Esse 3 aqui, ou podemos escrever 1996 em vez disso, que é o valor absoluto de menos 3 anos a menos que 1999. 1999, portanto, essa resposta está certa. 1999 mais T será o valor absoluto, a magnitude absoluta desse número negativo, T menor que 1999. Portanto, podemos considerar esse valor aqui. Vamos a mais um. Você está usando uma britadeira para fazer um buraco para fixar um poste de uma cerca. O fundo do buraco está a uma profundidade de menos 0,7 metros em relação ao nível do solo. Vamos desenhar o solo. Aqui está o solo. Aqui está o nível do solo e o fundo do buraco. Eu fiz um buraco e o fundo do buraco está a uma profundidade de menos 0,7 metros. Essa posição aqui é menos 0,7. Menos 0,7 metros em relação ao nível do solo. O poste da cerca mede 1,43 metros. Qual a diferença entre a altura do poste a partir do nível do solo e a altura do ponto em que ele está no buraco que cavou. Quando ele está acima do solo, deixa eu desenhar o poste da cerca. Quando ele está acima do solo, ele se parece com algo assim. Portanto, quando o poste está acima do solo, ele mede 1,43 metros. 1,43. Essa distância aqui. Se eu fosse desenhar, deixa eu esclarecer isso. Esse é menos 0,7. Isso é 1,43. Essa é a altura do poste a partir do nível do solo. Qual a diferença entre a altura do poste a partir do nível do solo e a altura do ponto em que ele está no buraco que você cavou? Ao colocar esse poste no buraco cavado, ele ficará enterrado 0,7 metros na terra. Vai ficar enterrado 0,7 metros na terra. Pode descobrir a altura, mas sequer perguntaram para a gente a altura do poste a partir do nível do solo. Eles perguntam somente quão fundo está a parte do poste que ocupa o espaço do buraco cavado? Está bem claro que essa distância vai ser 0,7 metros. Será 0,7 metros. O poste terá 0,7 metros a menos quando você fincá-lo no buraco. Então, qual é a altura do poste a partir do nível do solo e a altura do ponto em que ele está no buraco que cavou? A altura é 0,7 metros a partir do nível do solo. Olha só. Obrigado.